Bom dia pessoal, a gente está surindo negócio, eu tenho um prazer de receber um grande palestrante, um grande empresário na área de restaurante, gastronomia lá de Gramado e Porto Alegre. Hoje nós estamos em uma palestra também, quem está já é um palestrante, está aqui um pouquinho nesse exemplo. A palavra é sua. Tudo bem, gente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente faz a jornada do hóspede, como a gente faz a jornada do cliente de restaurante, para que ele tenha surpresas ao longo da jornada e a partir daí ele possa ter uma experiência melhor, voltar, indicar, ser aquele tipo de cliente que volta, que indica, que se torna fã. Então a gente vai conversar muito sobre esse assunto, a gente como fazer isso em jornadas longas, quando a gente está falando de hospedagem, de hospitalidade, de hotelaria, de restaurantes, e que não é aquela compra de 5, 10 minutos dentro de uma loja, mas sim aquelas compras como de um hotel, que às vezes dura uma semana, 7 dias, 10 dias. Imagina como manter alguém satisfeito ao longo de 10 dias comprando de você. Dala um pouquinho da tua história, da tua pizzaria, aquele lugar mais bonito de Gramado, Porto Alegre, mais procurado. Então, como eu cheguei nesse negócio de experiência do cliente, é legal porque eu sempre acreditei que as pessoas são formadas pelas experiências que elas têm ao longo da vida. E se a gente cria boas experiências para as pessoas, a gente cria pessoas melhores, se a gente cria pessoas melhores, a gente pode mexer um pouquinho no mundo, fazer um mundo um pouquinho melhor, pelo menos ao redor de nós. E é isso que eu aplico, né, onde eu sou CEO da marca, que é a Hector Dragão, e hoje a companhia tem uma pizzaria temática, uma hamburgueria temática, e o que a gente faz lá, né? A gente cria imersão. E a marca Hector, né, se a gente falar da pizzaria, é hoje uma escola de magia, onde as pessoas têm a oportunidade de se sentir aprendizes de magia, e junto com o Hector, que é um dragãozinho que perdeu o poder do fogo, recuperar o poder do fogo dele e comer deliciosos discos de sabor. Então, o que você vive nos negócios da marca Hector é uma imersão profunda, onde você consegue esquecer um pouquinho do dia a dia que você tem, e de repente, ao invés de te servir um refrigerante, eles te servem um elixir, e quando você vai beber esse elixir, você se sente como se tivesse um mundo mágico, e se transporta para um outro lugar, e por causa disso... Obrigado.